Fala aí amigos do canal No Meio da Rua Olha, tem tempos que eu quero fazer esse vídeo aqui com vocês É... Porque 99% das pessoas não conhece Não sabe como funciona o SEASA Praticamente todos os estados do Brasil E tem um e até mais de um, tem SEASAs regionais É... E hoje eu quero conhecer aí com vocês um pedacinho do SEASA Estou aqui ó, na BR-040 Hoje no caso nós vamos conhecer o SEASA Minas Ele fica aqui em contagem Já dá pra ver aí, ó, principalmente na câmara secundária Aí no cantinho do vídeo Tá dando pra ver metidamente aí já alguns dos pavilhões do SEASA É... SEASA significa Centrais de Abastecimento Aí existe o SEASA MG, o SEASA IS, o SEASA RJ, por aí vai É a sigla de Cidades e Estados Aqui em Minas Então o SEASA MG É este aqui ó E o SEASA nada mais é que um centro de distribuição São centenas de lojas ali Distribuidores dos mais diversos tipos de produtos aí Que nós precisamos do nosso dia a dia É... Mas a ideia principal, forte A ideia principal O forte era O abastecimento De frutas, hortifruti, vandeiros Mas obviamente isso foi crescendo E tomando outras proporções Bom, eu vou entrar primeiro A direita aqui Passamos aí pela portaria principal Vou pegar a direita aqui Passar na lateral Olha, o que eu saiba Pelo menos os grandes SEASA Eles são todos feitos desta maneira E há uma característica muito interessante Comum entre eles também São os carregadores Está vendo esses carrinhos aqui no canto? Nesse caso Esse carrinho ali é específico Para carregar frutas Se não me engano aquele lá carrega melancia Agora esses aqui já carregam caixas Olha aí Em vários carrinhos aqui E os pavilhões São organizados aí dessa maneira Esse aqui É o pavilhão E Atrás dele o E1 E as lojas são altas Olha lá Olha pela câmara do canto Olha lá Tem um caminhão de melancia ali Sendo descarregado Engraçado que o Os pavilhões E1 e F1 O passeio Vou assim dizer É baixo Olha aí Não tinha parado nesse detalhe Esses pavilhões aqui Esses E1, F1, G1 Foram criados depois Depois de muitos anos Hoje é um dia Gente É Onde tem muito movimento aqui Mas o dia que a coisa pega mesmo É uma segunda-feira Hoje é terça e ainda tem muito movimento Então dá pra ver Tem vários pavilhões Depois acabou a criatividade Eles começaram a colocar números Pavilhão 10, pavilhão 11 Não entendi por que Eles não deram continuidade Em letras E combinavam A1, B1, X1, X2 Enfim É porque também foi criado Foi que cresceu muito O SEASA Era um conjunto X de pavilhões E depois ele foi Crescendo De forma geométrica Foi preciso criar muitos pavilhões Rápidos Rapidamente E aí Olha aí Fazer aí o SEASA E esse mundaréu de gente Que trabalha aqui Então tem linhas de ônibus Empresas que fazem Transporte dos seus próprios funcionários É O SEASA Eu Enxergo o SEASA Como se fosse uma cidade à parte Pelo menos esse aqui De contagem É assim Você vê que parece que ele está em outro lugar Antigamente o SEASA era bem dividido Em termos que havia os pavilhões Onde se tratava frutas Os pavilhões onde eram Cereais Os pavilhões Onde eram verduras Então os distribuidores Se concentravam ali Hoje isso não existe mais Isso não existe mais As lojas foram Centro vendidas Compradas Alcadas Em pontos diferentes Criaram esses pavilhões Menores aqui Para cá Aí entrou Figorífico Entrou IP Mercado E foi Crescendo Crescendo Essa coisa Desse nível Aí Eu não cheguei Lá embaixo Nos últimos pavilhões Mas aqui em cima Vamos ver Questão De chegar lá Vou voltar de novo Pelo meio Do pavilhão Ali Que eu vou Fazer um trabalho Aqui Mas eu quero mostrar Ainda uma outra coisa Aqui no SEASA Que hoje também Está muito movimentado Aí Aqui se encerra Deste lado SEASA A gente está vendo Um pedacinho Do bairro Jardim Maguner Lá de lado E aí Nós temos Uma noção Clara Dos pavilhões Dos carros Vamos lá Na pedra Tinha umas duas Lojas grandes Aqui Que agora Não conseguiu localizar Onde o pessoal Fazia o tratamento Das laranjas Checa nas máquinas Mas A laranja Que você compra Lá Velhão Bonitinha Ela chega Aqui no SEASA Do jeito Que foi colhida Lá Às vezes Cheia de terra Epoeirada Aí Aí aqui Passa por uma máquina Onde joga uma água É tipo uma lustrada Nela E depois Fechotadas E vendidas Lá na pedra Vamos lá Vamos lá na pedra Vocês vão ver Aqueles carrinhos Mais de perto Inclusive Aí ó Há um carregador Aí Uma das funções Que você tem Aqui no SEASA É a de carregadores Hoje a pedra Tá bem vazinha Lá Tô vendo aqui O SEASA É É um local Que do meu ponto de vista Deveria ser estudado Na questão de alimentos Aí A gente sabe Que há muito Desperdício De alimentos No Brasil Acho que eu dei mole aqui Vou voltar Vai retornar E entrar mais baixo Que eu vou parar Pertinho da pedra Ó Ah Os pavilhões Olha aí Foi até bom Ter feito isso Como é que Os carrinhos Chegam lá em cima Através dessas rampas Laterais aí Aqui chega No nível da rua Reparem ali Olha Olha na direita Que lá em cima O pavilhão É alto Né A câmera secundária Vai dar pra ver Tranquilamente A rampa Descendo do nível Da rua Não sei se é fácil É isso aqui Então vamos aqui Na pedra Então vamos aqui na pedra